Sejam bem-vindos a mais um vídeo com o canal, mano, dessa vez aqui Tô aqui pra mais a gameplay de Fortnite com vocês, olha só que dessa vez aqui tô aqui pra testar o novo modo do jogo A Aeronáutica Royale, velho, então já dou aquele só aqui pra fortalecer o canal, mano, que não custa nada aí pra você Dá só like aí que vai tá ajudando demais aqui, velho, é claro, aperta um botão vermelho escrito e inscreve-se Que assim você se torna um gamer aqui do canal que vai tá ajudando demais a gente chegar a 110 inscritos E eu vou fazer um vídeo mostrando o meu setup aí que eu gravo aqui pra vocês, mano Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo ou live que aqui a gente foca em Fortnite Brawl Stars E de vez em quando Free Fire aí, velho, e a gente faz live desses jogos Então se inscreve, ativa o sininho pra não perder aí nenhum dos conteúdos que temos aqui, velho, olha Caraca, vale até no lobby, eu não sabia, vale no lobby, eu não sabia, eu juro, eu não sabia Pra quem não sabe, eu completei os desafios aí do Ruína Completei não, eu tenho o Ruína agora, né, mano Então já dá, então, velho, vai assistir, eu vou tá deixando o link aí na descrição pra você ir assistir Bora já pegar aquele negócio ali lendário, velho, então a gente já vai pegar aquele negócio ali, velho Dá só like, se inscreve, ativa o sininho Ah, moleque, agora eu mato geral Tá, e você que não sabe, a gente, né, mano Eu, né, eu consegui o Ruína aí, que é a skin secreta de separação do vídeo Vocês viram ele no início do vídeo Eu consegui o Ruína, velho, então vai lá ver o outro vídeo que eu vou tá deixando o link aí na descrição desse Ah, não, acabou muito, não Tchau Matei os caras Então, velho, já deixa o like, vai ver o vídeo anterior Aqui tá aí na descrição, mano Se terminar esse vídeo aí, vai ver o vídeo anterior já, velho Pra você ficar montando nada aí de como eu consegui o Ruína Vai ver lá o vídeo anterior É bem curtinho, é só 7 minutos de eu morrendo, né Pra quem não sabe, nas tintas daí, vai ser no Pro Se você não sabe esse vídeo, vai acompanhar as nossas lives aqui Talvez você consiga, né, fazer parte aí desse vídeo Bora já quebrar ali, né, parar de fazer a questão grátis Esse aqui é um dos modos, mano, que eu tô achando fininho demais Se você for atinante, comenta aí, velho O que você tá achando desse modo aí É a arena, a, 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 aeronauta que eu tô achando Simplesmente, incrível, velho Ficai, mas com uma dupla que tem a luxo Já bora ali pegar aquele negócio ali Rapidão Pra eu já ficar com outra arma aqui, que essa daqui, mano Essa AK aqui é horrível, de ruim Quando eu quero uma coisa não vem Bora pegar outra ali, por exemplo Alguma coisa que não seja essa AK Mentira, isso é zoeira, mano Bora pegar o gosto e ver se tem alguma coisa que não seja, né AK também Porque, mano, AK direto é horrível Aleluia, pegamos a nova arma do jogo Topster Vamos matar o geral aqui Mano, quem não sabe se isso é a nova arma do jogo Olha aí Já bora pegar a outra arma aqui E meter bala com os dois ali, velho Pera Toma Ah, moleque Eu tô com nove de vida Possivelmente eu vou tomar na realidade Ainda mente agora Enxergar Será que não? Dá pra enxergar melhor Corre Pra quem não sabe, mano Eu consegui o canal Tem um pobre na cabeça Meu Deus Fica parado, mano Eu não gosto desse modo Eu não gosto muito do jeito desse modo Porque, mano Porque esse balanço Tem níveis de estratosférico Você morre por causa do balanço É horrível É pequeno Eita aí Hashtag Big Games melhor aí, né O que tem nível Eita Dois ao lado do mundo Vou trocar aqui Pra lutar, né Com a minha linda Olha, mano Tem um automático aqui, velho Avião automático Muito top Avião automático mesmo, né 100% automático Se o avião é que o cara pulou Esse avião não é automático Eu não quero Pronto Entramos Vindo da tempestade No céu Como isso é possível Não sei Bora já pegar Aquilo ali Que é como automático Do avião Mais ou menos Paramos o avião Eu já quebrei de novo Aqui a gente é assim Bora quebrar Essa coisa Pronto Tô feliz Vou pagar Isso aqui Agora eu tenho coisa Vai filhão Vai Bomba Vai filhão Vai filhão Não, porque eu lia Com você Tá mal Eu vim te ouvir Eu vim te ouvir Eu vim te ouvir Que bomba É tipo Não é isso Não tem nada Deu Pronto Mentira Que eu não pergunto Que negócio Aconteceu Vou pegar O que tá No céu Porque a gente É Vai Amejá Vai Ela é Uma Feliz Vai Eita Amejá Lembrando Que meus pontos É só entretenimento Eu tô perdendo Muito ponto Eu tô jogando Uma daí Mas Ah Ah mano Eles pegaram A luz Agora eu meto Bala Eita Fé Ela tem Tá Bra Bra B A gente mete Bala O cara O cara Ele tá No outro Lado Ele vai Sempre Metbaldo Bala Bora ali Pegar Esse negócio Rapidão Ah Ele tá Praticado Não Não Entra Ele entrou Na Tocicidade Pega Pega O negócio Pega O negócio Pega O negócio O Pega O Pega Recuperamos Vida E perdemos Os aviões Vamos aqui Já Vamos Quebrar O negócio Não É muito melhor Porque ela é Mais Longe Vamos Quebrar Se eu pudesse mirar Não escapava Se eu pudesse mirar Não escapava Não escapava Né? Deixa eu trocar Coisa Dá não Gente Deixa eu trocar Deixa eu trocar Deixa eu ficar nozinha Ah, agora eu gostei, agora eu tô achando mais saudável Tá caído! Por que você está indo pra cima? A próxima vai matar os caras, vou morrer, muito bom, matar e morrer E agora pra pegar aquele luxo de calentário, eu quero uma arma boa Ah não, eu vou errar, velho Eu boiola, lixo, lixo Quer me enfrentar? Pode vir, só que a gente tá pronto Pode ir, deserto Toma a rabiraca Toma a rabiraca Ajeita, toma 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 Ah, você moveu Não sei se eu não Ah, agora você vai precisar de mais mover Se ele não tivesse tomado vida, ele ia mover Morreu? Vamos fazer uma missão aqui Olha o que caralho da minha 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 Ah, mano, eu nem sei o que a missão acabou Procimente eu missão na minha missão do jogo Não aguardo aí sim, mas Bora pegar a missão que é melhor Muito pouca missão Muito pouca missão E o que caralho da minha missão Para ser tomada de vida Além de tudo você tomar de muita missão Além de tudo eu tô tomada de muita missão O que caralho da minha missão? O que caralho da minha missão? Tem um desertinho Matei o cara do avião Morreu antes de pegar e a gente que pegou Bora pegar aqueles dos milionários Ah não, eu não sou burro, eu tenho um problema Eu saí do avião Agora é a morte que tem Tchau, tchau amiguinho Deu ruim, deu ruim, deu muito ruim Nunca acabei de cair do avião Punição da minha arma preferida Mas bora guardar que ela já tá em 150 Se tiver que nutrir Eu usava uma máquina O ruim dela aqui ó, dela É que ela, eu gostei dela, da minha vida né O ruim dela mesmo é que Descarrega, já era velho Demora 10 passos Estou fazendo muito minção por aqui Se afasta Não velho, te afasta aí moleque Ficou mais 8 vivos, espero que sobrevivemos Até a última, até a última vez Bora pegar aqueles últimos Tu vai pra dentro da tempestade Tu vai Pega Pega Pega! Pega, seu boiolo! Pega! Ih! Deu ruim! Ah! Deu ruim! Ainda ali a cambalhosa do meu não. Olha a municão da nossa... Ai! Essa doeu! Bem na cabeça do cara lá que tava pilotando, velho. É, essa foi linda. Morrer! Ah, aquela ali tá muito rara. Deixa eu atirar, por favor. Deixa eu consumir, é mentira. Com certeza esse cara começou a jogar no computador agora. Meu Deus do céu, cara. Comprou o computador de frio hoje, tá pra mim jogar. Com certeza. Se não reparo, estamos com duas de vida ainda. Acho que esse vídeo vai ficar bem longinho, né? Ah, não. Os caras não conseguem sair depois de dez anos. Quebrar! Quebrar! Tá me tirando, velho. Tá me tirando, né? Possivelmente ele perdeu muita vida. É possível. Caracol, não. Caracol, não adianta. Não adianta. Atira no guaperto. Consegue derrotar o rei do gelo, mas não consegue atirar no avião lá também. Não adianta. Pega, não. Se não tu morre. Não adianta. Agora atira. Atira no carro. Mentira Vitória aí pra todo mundo Vou até plantar isso daqui Espero que você tenha gostado desse vídeo Esse foi o vídeo e falou